Meus amigos, minhas amigas, muitíssimo boa noite pra você que tá vendo esse vídeo assim que saiu e já recebendo essa informação logo de cara. O Jonas Stelman, jornalista que cobre de perto a equipe do Flamengo e também tem colhido informações sobre o esporte do Clube Bahia. Foi quem acertou em primeira mão a vinda de Everton Ribeiro para o Esquadrão de Aço. Havia dito que o Bahia tava interessado em um zagueiro e também na contratação de um lateral esquerdo. E ele trouxe hoje a apuração sobre esse zagueiro, que seria Matheus Doria. Iremos falar um pouco mais sobre ele, jogador que tem história aqui de seleção brasileira. Surgiu como um grande destaque na equipe do Botafogo e hoje tá jogando no Santos Laguna. Vamos trazer valor de mercado do atleta, números recentes e outras coisas também relevantes sobre esse jogador que estaria na mira do Esquadrão. Bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui, vou começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor. As últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. O Bahia tem formado um elenco qualificado, forte pra essa temporada, né? Algumas opções vão aparecendo aí, inclusive no banco, com muita qualidade. A gente discute muito sobre Rezende ser titular ou não, se ele vai jogar na zaga na lateral esquerda ou vai tentar a luta ali na volância. A gente discute também sobre quando a Cvedo voltar, como é que vai ser. Ele vai começar no banco muito provavelmente, porque o meio campo do Bahia tá muito qualificado. Chegou agora o reforço por ataque, o Oscar Stupian, que deve disputar com o Everaldo e a tendência que seja titular na posição. Tem também uma disputa na zaga com a chegada de Cuesta. Tem Gabriel Chever e Marcos Vitor ali como alternativas mais jovens, né? O Cuesta como alternativa mais experiente. E Canui e David Duarte vem compondo essa dupla de zaga, que não passa tanta segurança assim pro torcedor tricolor. E algumas lacunas ainda são identificadas nesse setor, nesse sistema defensivo. O torcedor pede, clama e eu faço coro a esse pedido, por mais de um zagueiro, pelo menos. Mesmo com a chegada de Cuesta, também acho necessário a chegada de mais um zagueiro, porque é um setor que ainda parece carente pro torcedor tricolor. Não de peças, mas de qualidade, né? De mais segurança e estabilidade na posição. E o Jonas Stelman trouxe a informação em live agora há pouco lá na GoTV. Visite o canal deles, muito bacana, muito legal, sobre Matheus Doria. Vamos ver. Vou trazer pra vocês agora, sem mais delongas, com exclusividade o nome do zagueiro que interessa o Bahia pra temporada de 2024. A gente sabe que o lado esquerdo do Bahia tem chamado atenção negativamente. O Juba tem jogado ali de lateral, tem quebrado o galho de lateral. A gente sabe que é a origem dele ali, mas não vem jogando bem. Enfim, o Iago só vai chegar em julho, então o Bahia tem uma deficiência. O lado esquerdo defensivo do Bahia é o calcanhar de Aquiles. A gente pode até constatar que o lado esquerdo do Bahia pode ser considerado o ponto fraco desse time. Um time que tem um meio-campo extremamente estrelado com o Caio Alexandre, com o Cauli, com o Jean Lucas e Everton Ribeiro. Agora, lá na frente, o Camisa 9, o Oscar Stupinian, chegando pra manter o lado direito. Ainda tem dois grandes laterais, tem o Gilberto e tem o Arias ali pelo lado direito. O lado esquerdo, tanto na lateral quanto defensivamente, não estão agradando. Estão recebendo muitas críticas internamente. Tá gerando desconforto porque o Bahia parece estar jogando a torto. Tá muito desnivelado os dois lados do campo. A torcida do Bahia ainda quer um ponta-direita, mas o nome que o Bahia tem interesse pra contar na temporada de 2024 é o zagueiro de 29 anos que já foi convocado pra seleção brasileira. Ele é nascido e criado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com passagens pelo futebol francês. Saúde do Botafogo, foi pro Olimpíada de Marseille. Ele jogou também no São Paulo, no Granada e nesse momento ele joga no Santos Laguna do México e tá avaliado aí na casa dos 4 milhões de euros. Trata-se de Matheus Doria. Matheus Doria, ex-zagueiro do Botafogo. Ele iniciou a carreira dele no Botafogo. Ele que foi já convocado até mesmo pra seleção e fez parte das seleções de base ao longo da sua carreira. O Bahia tem interesse em contar com esse jogador. Inclusive, entrei em contato aqui com o staff do atleta, tá bom? Pra gente ter alguma resposta plausível. Enquanto aí, se tô aguardando aqui a resposta. Já visualizaram, já visualizaram, mas não me responderam até o presente momento. Esse interesse aí do Bahia. A gente sabe que o Bahia procura um zagueiro que seja um pouco mais jovem pra fazer uma dupla de zaga aí com o Vitor Cuesta, que saiu aqui do Botafogo e foi lá pro Bahia. E o Matheus Doria, né? Matheus Doria seria esse nome. Ele nasceu em 94, tem 29 anos, 1,88m, tá bom? Como eu disse anteriormente, com passagens por vários clubes do Brasil e fora aí do Brasil. Teve o ápice aí da sua carreira jogando no Olympique de Marseille e agora tá jogando no Santos Laguna. E, ó, é o principal zagueiro do futebol mexicano hoje, lá no Santos Laguna. É o principal zagueiro do time e do futebol mexicano. Seria o Matheus Doria o nome que tanto precisa o Bahia pra fazer dupla ali com o Vitor Cuesta? Léo Andrade. Bom jogador, né? Bom jogador, Doria. Teve um bom momento no Botafogo, depois teve as suas passagens no futebol francês, como você falou. Teve aqui de volta no Brasil, no São Paulo. Bom jogador, zagueiro do time de 29 anos, tá fisicamente aí no auge físico, vamos dizer assim. Tem muita lenha pra queimar. No mínimo, no mínimo, umas três anos em alto nível, até quatro anos. Aparentemente é um jogador que se cuida bastante. É um jogador com experiência internacional. E seria uma boa dupla com o Cuesta, né? Um jogador que eu gosto bastante. Eu sempre gostei da forma como o Cuesta jogava pelo internacional. Não teve uma passagem tão consistente assim no Botafogo. Mas eu acho que podem fazer uma boa dupla de zaga. O Bahia se mexendo bem no mercado. É aquilo que nós falamos, né? Hoje o Bahia consulta, e eu não tenho dúvida, né? Essa consulta, essa possibilidade de contar com o Doria, deve estar mexendo com o atleta. Porque o Bahia mudou o patamar, né? O projeto Bahia, além de você receber em dia, além dos jogadores que o próprio Doria e qualquer outro, né? Que já tenha tido uma passagem pela seleção, terá na chegada, né? Isso também é importante pro cara aceitar o projeto. Além do grupo City, além do trabalho que o Bahia vem realizando. Mas é muito bom jogador, né? Acredito que chegando nesse Bahia pode ajustar esse lado esquerdo, Jorge. Tá aí, rapaziada. Matheus Doria, jogador de 29 anos, como foi dito e reiterado. Na última temporada aí fez 22 jogos pelo Santos Laguna. Atualmente tem 16 partidas realizadas. Na temporada das anteriores fez mais jogos e fazendo sempre seus golzinhos, né? Mesmo sendo zagueiro aqui. A temporada de 5 gols, de 3 gols, 3 gols, 2 gols, 2 gols. Antes passou também lá na China, ou na Turquia, perdão. Pelo Yeni Malatiaspor. Teve o auge aí no Olimpíada de Marseille, jogando ali em 2016, 2017. Passou também pelo Granada, pelo São Paulo. E teve grande destaque no futebol brasileiro mesmo, vestindo a camisa do Botafogo. A ponto de ser convocado para a seleção brasileira. Como foi dito, e a gente vai botar aqui na tela pra você ver de maneira um pouco mais clara. Tem um valor de mercado de 4 milhões de euros, tá? Tem um valor de mercado aí de 4 milhões de euros. De acordo com o Transfer Marte. Não dá pra cravar e dizer que é o valor exato. Porque a gente sabe que existem diversas variações, né? Tem contrato aí até 2025. Até o meio de 2025 com a equipe do Santos Laguna. A última renovação foi lá em 2021. Esses são os detalhes de Matheus Doria, zagueiro canhoto aqui, ó. Usa o pé esquerdo prioritariamente, zagueiro canhoto. E que também já jogou ali de lateral esquerdo, né? Poderia fazer as duas posições, mas chegaria aí principalmente pra poder jogar na zaga. Bom, essa foi a informação do Jonas Stelman, né? Vamos aguardar aí o desdobramento dessa negociação. Vamos aguardar o desdobramento dessa história. E qualquer novidade você verá aqui no canal. Fala nos comentários o que você achou do nome de Matheus Doria. Seria um bom reforço para o Esporte Clube Bahia. O espaço tá aberto pra gente poder interagir e resenhar. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, visite lá a GoTV. E até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maíra do Nordeste. E você?